Bom dia, olha quem está aqui, vamos fazer nossa live hoje com o Lucas da Maritimes que é especializado aqui no Atlântico e vai ficar gravado para vocês, então depois corra lá no IGTV. Vou esperar vocês entrando, oi Lucas, já vi você, vou dar um minutinho aqui para as pessoas entrarem, aí eu te chamo, tá bom Lucas? Oi Lili, tudo bem por aí? Oi Lili, vamos entrando, vou dar um minutinho para todo mundo ir chegando, é, olá Rogério, oi Milena, que bom que vocês estão aqui, a Dênia, tudo bem com você? Bom dia, gente, vamos dar mais, oi Léo, tô vendo você, a Tássia também, que legal que vocês estão aqui, o Eduardo, bom dia para todo mundo, vai dando bom dia aí para mim, falando de onde que a gente está conversando, onde vocês estão. Oi Ana, tudo bem? Lucie, Valdir, que legal gente, ai eu tô falando bom dia, porque para mim é 11 da manhã, gente, boa tarde, desculpa, boa tarde para vocês, Franci, tudo bem? A Dênia, a Dani tá lá em Fortaleza, Valdir em Recife, oi Ana Cris, Paula, a Jessie tá aqui, que legal, bom dia, a Ana tá lá em Barueri, o Léo em João Pessoa, muito legal gente, o Eduardo fala assim, bom dia, falando de Curitiba, fazendo almoço e acompanhando a live, assim que a gente gosta. Oi André, que bom que você tá aqui também, gente, o Lucas já tá, oi Lilica, Kedima também já chegou, Maria, a gente tava conversando agora, bom dia, Salvador, Bahia, ai lugar lindo que eu já fui, Milena. Gente, o Lucas já tá aqui na espera, eu já vou convidá-lo para entrar, lembrando, queria dar alguns recados para vocês, nossa live hoje vai ser, vão ser 45 minutos, ok? Então, eu vou concentrar e nada mais justo do que eu concentrar nas perguntinhas que a gente já recebeu, quem se antecipou, quem criou, quem fez a pergunta, tá bom? Então, eu vou fazendo as perguntas inbox, que vocês mandaram por direct, lá na caixinha de pergunta, Paula, Paula fala parceria maravilhosa. Oi Laila, muito obrigada, boa tarde, estamos on-line, olinda Pernambuco, outro lugar que eu quero ver, que eu quero conhecer. E com isso, então, eu vou dar esse foco na caixinha de perguntas e aí nos últimos minutos, a gente podendo e tendo tempo suficiente, eu vou lá e olho as perguntas de vocês aqui, tá bom? Então, a minha concentração hoje vai ser lá nas perguntinhas que vocês mandaram já na caixinha de perguntas. Vou chamar o Lucas agora, acho que a gente já deu uns quatro minutinhos. Lucas, eu não tô conseguindo te chamar, você quer me mandar outro pedido? Oi Daniel, tudo bem? Tiago também por aqui. Bom dia para quem tá no Canadá, boa tarde para quem tá aí no Brasil. Jenny. Não sei se o Lucas tá me ouvindo. Já convidei o Lucas aqui também. Vocês podem ir entrando e falando de onde tá todo mundo, a gente já tem... Ah lá, o Lucas. Olá. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Boa tarde para quem tá no Brasil. Isso mesmo, boa tarde para quem. Eu tava só falando bom dia até agora. Ah, legal. Obrigado aí por dar essa oportunidade aí da gente falar um pouquinho sobre o Atlântico e a região, né? Principalmente no Brunswick. É. E obrigado você por acertar. Faz tempo que eu tô tentando, né? Mas agora deu certo em nossas agendas. É, nossa agenda tá sempre... Não tá compatível, mas enfim, hoje deu certo. Hoje deu certo. E olha, tem bastante gente já, hein? Tô feliz com isso. Legal. É, meio-dia, né? É, verdade. Lucas, você quer falar um pouquinho de você, do seu serviço? Acho que é legal para todo mundo saber também, né? Porque muita gente aqui no meu canal pergunta assim, Júlce, você conhece alguém do Atlântico para me indicar? Acho que seria legal você falar para eles, né? Claro. Eu sou o Lucas, da Maritimes Immigration. Eu iniciei a minha empresa em janeiro de 2020, então faz um pouquinho mais de um ano que eu obtive a minha licença de consultor de imigração. Eu morei em Ontário, hoje moro em Halifax, aqui na província de Nova Scotia. E eu presto esse serviço de consultoria, tanto na parte de imigração, se a pessoa tá buscando o PR, né? A residência permanente. Ou talvez quer vir aqui como estudante, trabalho. Ou até no futuro, para quem precisar aplicar para a cidadania, também tem um processo, eu posso auxiliar com isso. Então, o meu foco geralmente é um pouco mais aqui na região do Atlântico, porque a imigração tem mais de 80 programas diferentes, né? E como eu sou sozinho, é humanamente impossível eu saber todos os programas, porque todo dia tá mudando, né? Muda uma coisa ali, uma coisa aqui. Mas eu também tenho um bom conhecimento, tenho clientes em programas federais, como o Express Entry. Então, se você é elegível para o programa federal do Express Entry, seja morando no Brasil ou aqui no Canadá, pelo Canadian Experience Class, ou visto de estudante não faz diferença, né? Se você vai para o Ontario, BC, para o Atlântico. Visto de estudante é um programa federal também, então eu posso fazer a aplicação normal. Mas realmente, para a questão de imigração, eu foco um pouco mais aqui no programa do EIPP, o programa Nova Scotia Experience, ou os programas de New Brunswick, né? Então, acho que eu consigo dar um atendimento um pouco mais especial para quem quer vir para a região aqui do Atlântico. O que a gente estava sentindo muita falta, viu, Lucas? Porque você falou que você começou a empresa há mais de um ano, um pouquinho mais de um ano. O meu canal está há um pouquinho, acho que já faz três anos. Então, eu percebi essa necessidade, não dizendo que um consultor que esteja em Ontário ou em qualquer outra parte do Canadá não consiga, não é isso. Mas, às vezes, a gente sente mais, não sei explicar, mais seguro com alguém que está morando aqui, com alguém que foca aqui no Atlântico, né? Eu sentiria essa segurança. Então, eu imagino que as pessoas, quem está nos assistindo agora lá no Brasil, também, querendo vir para o Atlântico, também tenha essa necessidade de saber, ah, eu quero alguém que seja especializado lá. E foi muito legal. É verdade, porque é diferente, né? É uma região um pouco diferente, com programas diferentes, né? Então, por exemplo, se eu estivesse morando em Toronto, é a mesma coisa. Eu iria trabalhar mais com o programa PNP de Ontário, outros programas, né? Até porque, por exemplo, a minha clientela seria de lá, né? É. Mas, morando aqui na região, acredito que faz sentido a gente focar nesses programas e, cada vez mais, tem pessoas descobrindo a nossa região que, até dois, três anos atrás, pouquíssimas pessoas falavam de New Brunswick, Nova Scotia, PEI, né? É verdade. Então, acredito que vai crescer bastante nos próximos anos, né? Eu também acredito nisso. E, falando em crescer, deixa eu te fazer, então, eu vou fazer a primeira pergunta. Depois eu vou para a caixinha. Esse recrutamento que está acontecendo agora em New Brunswick, que o governo está visitando alguns países de informação... Na verdade, acho que até o que eu entendi é uma sessão de informação primeiro para um possível recrutamento. Mas eu vi que muita gente está em dúvida referente. Você precisa de um perfil criado no Next Press Entry para poder se registrar? Nesse recrutamento agora? Ou ainda não é necessário, nesse momento, um perfil no Next Press Entry para poder participar dessas informações... Como que eles chamam? De sessão informativa do governo. Então, pelo que eu vi ali, os pré-requisitos dessa sessão, que eu acho que é até dia 27, né? Isso. Para se inscrever. Eles pedem, por exemplo, se você já tem o teste de inglês, coloca lá. Se você já está em UECA, que é a validação do diploma, coloca lá. E o último pré-requisito é o Next Press Entry, né? Então, por exemplo, quem está fora do Canadá, né? Por exemplo, para você criar um perfil no Next Press Entry, você tem que ter o teste de inglês, você tem que ter o ECA, senão você não consegue criar o Next Press Entry, né? Então, o que eu acredito, pelo que eu li, não é só quem se registrou que vai receber o convite para participar da reunião, digamos assim, né? Da apresentação. Então, eu acredito que até você talvez conseguiria criar, até porque eu não fiz ali nenhuma simulação, né? Eu não acabei, são quatro páginas, acho que você tem que ver. Eu acredito que você até poderia mandar o seu interesse de participar na reunião, mas eu acho que eles não iriam te selecionar para participar, porque eles vão olhar, não tem nenhum perfil do Next Press Entry ainda, né? Então, eu acredito que, ok, você pode tentar se registrar, mas, pelo que eu entendi, a imigração vai escolher a dedo quem vai participar do evento e daí vai, né, provavelmente vender New Brunswick, né? Dizer porque seria um bom lugar para morar e tal. Eu participei de um evento similar em Ontário, em 2014, eu acho, 2013, 14. Não precisava se registrar com o Next Press Entry, né? Até porque naquela época eu não tinha Next Press Entry, né? Mas eu fui no evento e era bem bacana que eles explicaram quais eram as profissões em demanda, né? Até, por exemplo, se for na página ali, eles já colocaram a primeira coisa, essas são as profissões em demanda ali, né? Explicaram também o estilo de vida e eles focaram muito na questão que, por exemplo, muita gente em Ontário está, já naquela época, em 2014, querendo se mudar, tentar emigrar, e eles sempre falavam, não vem para New Brunswick se você não tem um job offer, né? Não vale a pena vir porque você vai se sentir deslocado, não vai conseguir aplicar para a residência, então o primeiro passo é job offer, job offer. Então isso, em 2014, eles já estavam batendo na tecla de você ter uma ligação com a província, né? Porque se você for olhar todos os programas de New Brunswick, eles sempre falam, falta uma ligação com a província, seja trabalho, estudo, porque o que acontece, muita gente quer tirar vantagem dos programas de imigração, porque muita gente fala para mim, ah, quanto tempo eu tenho que morar na província? Bom, se você está me fazendo essa pergunta, a gente já começou errado porque a sua intenção tem que ser uma intenção verdadeira, né? Você tem que ir para se estabelecer e não um caminho para conseguir o PR para depois ir para um outro lugar, né? Então, eles cuidam muito disso e realmente, se a sua intenção não é morar em New Brunswick, chance de receber a negativa no processo, porque eles vão descobrir, né? Você tem que fazer um serment plan, você tem que se justificar e muita gente às vezes diz, ah, mas eu não sei porque eu quero o PR. Eu falei, bom, eu sei que você quer o PR, mas você tem que pensar o que você quer da sua vida, porque morar dois, três anos em um lugar que você não gosta, né? Imagina aqui, que horror, fazer um curso que você não gosta, trabalhar com uma coisa que você não gosta. Verdade. A vida não é só ter o PR, né? Você tem que gostar de onde está morando, tem que gostar do seu trabalho, tem que gostar do college, então, não é só porque você está morando no Canadá que a sua vida vai ser só flores, né? Tem muita dificuldade. Então, eu diria, se você realmente quer vir, pega o curso que você gosta, trabalha em uma coisa que você gosta, eventualmente, com o tempo, você vai conseguir o PR, né? Seja aqui, seja em New Brunswick, não sei quem não está. É verdade, é verdade. Inclusive, quando você faz a aplicação lá para o PR, você assina um termo de, eu não sei o nome certo, é compromisso com a província, né? É, seria um compromisso, né? É. Dizendo que você vai se estabelecer, inclusive, né? Eu também tive, porque eu emigrei para o Nova Scotia Demand, que é um programa provincial aqui também. Também, né? Você tem que fazer o Settlement Plan, o que é o Settlement Plan? Dizendo por que você quer morar aqui na província, né? Então, é algo similar, né? E, no fim, você acaba se comprometendo a morar aqui na região, na província que fez o sponsor, porque, teoricamente, se a província não está fazendo o teu sponsor, você não iria emigrar. Então, fica na consciência da pessoa também, né? Exatamente. Bom, podemos começar aqui nas perguntinhas. Você quer fazer as suas também ou você quer que eu leia as minhas primeiro? Pode fazer com as suas primeiro. Eu acho que são muito similares as perguntas, então a gente pode... Então, eu vou conduzindo agora, eu só vou lendo e você faz o show. Ok, eu gosto dessa... Olha, essa. A Mari pergunta assim, ó, tem programas mais raros para o Atlântico além do Atlantic Pilot, do AIPP e do Express Entry? Ah, não sei se eu entendi muito bem o que seria o programa mais raro. É, eu também não entendi isso. Talvez programas diferentes do AIP? É, eu acho que deve ser, porque esses são os mais falados, né? Então, o que acontece muitas vezes as pessoas vêm para a região, para o Canadá em geral, né? Não só para New Brunswick, Nova Scotia. Qual que é o primeiro trabalho que você vai conseguir? É um trabalho entry level, que é um trabalho que você não tem experiência canadense, às vezes você não fala o idioma. O que acontece, daí você vai ver qual que é a posição, o NOC, né? O que é o NOC? O NOC é a classificação aqui das posições do trabalho no Canadá. Você vai ver que é o NOC D, né? Por exemplo, o NOC D não vale para o Express Entry, não vale para o programa do Atlântico. Então, o que acontece, quando você tem uma experiência no NOC D, você não consegue, teoricamente, migrar por esses programas. Mas existe um programa chamado Skilled Worker, né? Tanto em Nova Scotia como em New Brunswick, existe esse programa que permite que as pessoas que estão no NOC D, que seria, por exemplo, o Cleaner, né? Quem trabalha com limpeza é NOC D. Você trabalha num hotel arrumando quarto, Housekeeper, que seja, acho que Housekeeper é uma coisa assim, House Cleaner, NOC D, né? Então, você não conseguiria emigrar a não ser pelo Skilled Worker. Mas, tem um catch, depende, cada programa tenha o seu pré-requisito, eu não consigo falar de todos os programas aqui na live, mas, por exemplo, aqui em Nova Scotia, se você tem um PGWP, e você trabalha no NOC D, ferrou, porque o Skilled Worker não aceita quem tem PGWP e NOC D, porque eles consideram que você tem que conseguir uma coisa melhor por ter feito college aqui, né? Agora, se você é um marido ou uma esposa de alguém que está com PGWP e tem um visto aberto, não tem problema. Em New Brunswick, eu realmente não me recordo se tem essa restrição em relação ao PGWP, mas eu sei que o Skilled Worker vale para o NOC D. mas, basicamente, realmente os programas mais comuns são o EIPP, o programa do Express Entry, e, claro, se você tem uma job offer, sempre tem os programas provinciais que permitem a oferta de trabalho ser a parte principal do seu processo de imigração, né? Ok. Só avisando que eu tirei os comentários, tá, da live, para a gente poder concentrar bastante nas perguntas que quem já se organizou e mandou primeiro, né? E aí, depois, eu volto com os comentários e a gente vê tudo o que está acontecendo que eles estão perguntando. Então, a Mariana fala assim, para quem tem mais de 40 anos, qual província que oferece mais oportunidades para emigrar? Então, o programa federal do Express Entry é o que é o mais difícil, digamos assim, no momento que você bate 30 anos, se você vai perdendo 5 pontos por ano. Já os programas provinciais, que seriam da região mesmo, eles, alguns têm restrição de idade, outros não têm, que nem o programa do Atlântico, ele é bem tranquilo, né? Com 40, 50 anos, não tem essa restrição. Mas existem alguns programas que vão, por exemplo, até 55 anos de idade, né? Então, aqui em Nova Scotia, a gente tem alguns até 55 anos. E em New Brunswick, eles gostam de usar um sistema de pontos, né? Então, por exemplo, você, teoricamente, até, ok, eu sou elegível para aplicar, mas daí eles exigem, ok, você precisa de 60 pontos em 100 pontos no ranquezinho ali, né? Isso. E talvez a sua idade ou alguma outra coisa acaba atrapalhando. Então, mas, eu conheço pessoas que emigraram depois dos 40 anos, é possível, tem que ter uma, uma boa vontade de entender que vai chegar aqui e não vai ter o mesmo nível de vida que era do Brasil, não vai ter o mesmo trabalho, não vai ter o mesmo status, mas se você quiser começar de novo, se estiver disposto, vale a pena, tem opções aqui, oportunidade também na região. É verdade. É fácil trocar, a Tássia falando, visto de turista para visto de estudo dentro do Canadá? Fácil não é uma palavra que existe no meu dicionário para imigração, não existe fácil, né? Porque o que acontece, você, você vem para cá como um turista porque você quer, se você já vem como turista pensando em trocar para um visto de estudos depois, na minha opinião, eu sempre recomendo o pessoal já vir com visto de estudos direto, né? Então, se você já quer vir aqui talvez fazer um pathway e ir para um college, por que já não aplicar para um visto de estudos direto, né? Mas é possível trocar, sim, dentro do país, aí a questão fica um pouquinho mais complicada porque dependendo do que você fez aqui, talvez o seu processo vá ser processado dentro do Canadá ou fora do Canadá, né? Então, dependendo, por exemplo, quem fez um pathway aqui, a gente até consegue aplicar dentro do Canadá e você não precisa ir na fronteira, não precisa, teoricamente, sair e voltar para ativar o visto. Isso sem a pandemia, né? Do Covid. Isso em tempos normais, né? Então, é possível trocar, mas sempre pensando que você não vai conseguir fugir da questão financeira, né? Não vai fugir da questão de que tem que ter uma carta de aceitação do college. Não é só porque está aqui eu vou conseguir trocar. Você tem que ser elegível, né? Para trocar. O que pode auxiliar, às vezes, quando a gente está aqui como turista e troca Inside Canada é que talvez os laços com o Brasil não sejam tão determinantes, um fator tão importante como é uma aplicação inicial lá no Brasil, né? Mas isso é uma coisa comum de acontecer? O oficial de imigração percebe isso? que é uma forma que pode acontecer ou é algo que eles já veem com não tão bons olhos? Ou não tem nada a ver? É, depende muito da situação, né? Por exemplo, você tem que fazer um study plan, né? Então, quando você faz uma aplicação de visto-estudos, você tem que justificar por que veio... por que você está aplicando para esse visto, né? Então, tem que fazer um study plan bem direitinho, ok? Por que você está aplicando dentro do Canadá? Bom, talvez eu vim aqui conhecer a região, gostei, decidi ficar, consegui essa carta de aceitação, fiz um pathway antes, um curso de inglês antes, ou realmente eu não fiz, eu vim como turista aqui e decidi ficar, bom, daí não tem volta, você vai ter que aplicar fora, morando no Canadá, mas aplicando fora, né? Aplicando no Brasil, então, lá no Brasil eles vão ver, né? Ah, ok, já está no Canadá, ok. Mas o study plan vai ser o ponto principal para justificar o porquê está fazendo isso, né? Mas, na legislação, está ok, existe essa oportunidade, essa opção de aplicar dentro do Canadá, para quais estamos. Ok. Peraí. A família, eu não consigo ler, ela está falando, eles estão falando, se já estiver no college e aí tiver todos os requisitos, pode aplicar para o Atlantic Pilot? O programa do Atlantic, se eu não me engano, ele não tem nenhuma restrição na questão do seu status, claro, você tem que ter status válido, né? Se você, infelizmente, está sem status, está em um período de restauração, você não consegue aplicar, mas, se você tem um status válido, eu não me lembro de ter nenhuma restrição de visto de estudante, que é diferente do programa Skilled Worker, que no próprio guia diz, se você está estudando, você não é elegível para o programa. Então, cada programa tem a sua restrição, digamos assim, mas eu não me recordo de ver nenhuma restrição pelo programa do Atlantic, se você consegue comprovar, mas é aquela questão, você tem que comprovar, teoricamente, com a experiência do Brasil, porque se você está aqui estudando, você não vai ter a experiência daqui, né? Exatamente. nos últimos três anos, você tem que conseguir uma job offer que dá um match nessa tua experiência nos últimos três anos para poder aplicar, mas eu gosto de ser bem sincero com as pessoas, não adianta vir para cá pensando que vai fazer o college e conseguir a job offer, porque hoje em dia está difícil para todo mundo, até com quem tem work permit, com PGWP, porque o que acontece, muitas pessoas vêm para cá, usam o programa do Atlantic, conseguem o PR e vão embora. E daí o que acontece, o empregador, ele não vai te dar a job offer logo de cara, por quê? Porque ele já foi enganado duas, três vezes, ele disse, não, você vai trabalhar comigo três meses, seis meses. Não, quando você tiver o work permit a gente conversa, então, para ser bem sincero, um choque de realidade, a chance de você conseguir aplicar pelo programa do Atlantic quando está estudando no college é baixíssimo, né? Eu, eu particularmente, eu não conheço ninguém que aplicou nessa situação, mas teoricamente dá para aplicar sim. Ok. O que eu sei que pode acontecer, porque aconteceu comigo, é que quando você tem a sua, você está trabalhando, já tem sua job offer e tudo mais, eu posso contar, porque quando eu estudava, eu já trabalhava na área, no NOC B, então, eu pude contar esse tempo como experiência de trabalho. Isso é legal, dentro do Atlantic, porque pelo que eu estudei, muitos programas não consideram o seu tempo de estudante trabalhando, né? Não consideram. Pelo que eu, pelo que eu me recordo, só o programa do Atlantic aceita, esse período part-time, né? E até muitas pessoas às vezes se confundem, tem a questão do co-op, né? Por exemplo, quem faz college privado aí, o Ex-Presenter não considera, programas provinciais não considera, o programa do Atlantic até conseguiria talvez encaixar uma parte da sua experiência, porque no fim, o que é o co-op? O co-op, ele é parte dos estudos, né? O co-op não é um work permit no mesmo nível do PGWP. PGWP tá aqui e o co-op tá aqui, né? Porque o co-op faz parte de um programa educacional, você acaba meio que, ok, eu trabalho full-time, mas você faz parte de um programa educacional, então, um pouquinho diferente do PGWP, né? Muito legal. Vamos para a próxima aqui. Acho que é mais ou menos o que a gente, você já estava falando. A Carol fala, estágios pagos, mesmo em profissões qualificadas, como contam como experiência de trabalho? Acredito que seria no Brasil, né? É, eu imagino que sim. É, então, se for uma experiência de trabalho paga, né? Então, não pode ser unpaid, voluntariado, estágio não pago, que você recebe talvez só crédito, na universidade isso não conta, mas se for um estágio pago, você vai precisar comprovar essa experiência através de uma cartinha, né? do empregador. Então, essa cartinha, o que vai dizer? Vai dizer o seu nome, quantas horas por semana você trabalhava, qual era o teu salário, se você tinha benefícios como férias, seguro, saúde, e vai botar todos os teus duros, né? As atividades, tem que dar um método com o nó que fechou. Então, isso é uma comprovação de experiência, seja no Brasil, seja no Canadá, é tudo a mesma coisa. Muito bom. Eu vejo que as pessoas têm bastante dúvida quanto a isso. peraí, que essa aqui tá muito pequenininha. Ok. A Bru pergunta, o que você acha de P.E.I. e Moncton é a opção deles, mas a NBBCC está muito concorrida, alguma dica? A P.E.I. é uma graça, né? Você já visitou a P.E.I.? Eu adoro a P.E.I. Não ainda, eu preciso ver lá, porque assim que a gente tava com tudo programado pra ir e fechou. Lembra que a gente podia viajar na nossa Bubble, né? Isso, isso. Aí quando a gente programou tudo, não podia mais agora, nem entre as Bubbles mais. Aí agora eu tô esperando. Então, P.E.I.I. é uma... Eu gosto, eu amo P.E.I.I. pra férias, né? Deixa eu aclarar. Ah, ok. Pra passar férias, pra passar férias é um lugar que eu realmente gosto. O verão lá é muito bom, tem muita praia, comida, restaurantes, é bem legal, mas é aquela questão, por exemplo, cada pessoa tá numa parte diferente da vida, né? Então, por exemplo, é o que eu digo pras pessoas. Quando você tá em busca do seu PR, né? Ok. Vou fazer um college, vou me estabelecer lá, vou trabalhar e, né? Quem sabe vou ficar, né? Então, eu diria que é uma opção muito boa porque lá tem um college muito bom que é o Holland College, né? O Holland College, ele é um pouquinho mais difícil de entrar na questão do inglês porque a NBCC exige 6.0 no IELTS, o Holland College exige 6.5, se eu não me engano. Então, a Holland é um pouquinho mais difícil de entrar, mas tem a vantagem que a tuition fee é mais barata, né? Eu fiz, eu tô fazendo uma aplicação, acho que era 8, 9 mil dólares o ano, não conheci? Olha isso! Então, a Holland College é uma ótima opção, tem a U of Pay, que seria a University of Prince Edward Island, que também é uma baita de uma instituição pública, eu direito a PGWP também. Eu diria que eu apliquei pra PEI quando eu tava em Ontário, eu tava morando em Ontário, eu fiz uma busca de todos os programas que eu podia aplicar pra mim mesmo, pra PR, e PEI Nova Scotia era províncias que eu conseguia aplicar, eu acabei aplicando pra PEI, que na verdade aplicar é mandar aquela expression of interest, Só dizer, tô interessado nesse programa, não quer dizer que eu apliquei, mas eu botei meu nome na lista lá, eles chegaram a entrar em contato comigo, mas no fim o processo não andou, mas eu tava disposto a mudar pra PEI também, até porque eu nunca tinha visitado, mas achei uma região interessante pelo que eu pesquisei, mas realmente é uma opção se você consegue o inglês necessário pra entrar talvez na Holland College, é uma instituição muito boa, e lá uma grande vantagem de PEI é que não tem a concorrência de, por exemplo, eu acredito que Moncton tá ficando muito mais busy agora do que Charlottetown, então eu diria se você for morar em PEI, Charlottetown é a capital, é o lugar que você deveria se estabelecer porque é onde vai ter mais oportunidades de emprego, mas realmente entre Moncton e Charlottetown eu diria ok, você recebeu o alô de um ou de outro, já inicie o processo porque se for pra iniciar em setembro eu tô dizendo pras pessoas aplicar o quanto antes, porque tá bem complicado a questão de processamento. e eu posso ajudar com a consultoria educacional só falando deixa eu ver não sei se é muito parecido mas a Bru também perguntou se as vagas de NBCC estão muito concorridas na área de TI ela tá afirmando e se tem alguma outra sugestão eu acho que aqui eu acho que no Brasil todo mundo pensa que só existe TI acho que existem outras opções também como que você vê isso? eu morando aqui eu percebo que tem muitas outras opções mas também não adianta não sei isso é mais com você você acha que uma pessoa vale eu fiz um X curso no Brasil eu venho pra cá mudar completamente como que é isso? esse é um ponto um pouquinho delicado porque o que a imigração quer ela quer que a aplicação de visto-estudos faça sentido então por isso que eu sempre gosto de fazer uma consulta inicial com a pessoa antes dela decidir fazer esse curso porque às vezes a pessoa faz sozinha eu me registro num curso qualquer e daí quando eu converso com a pessoa ela diz ah, porque tinha vaga já ouvi muito já complicou porque essa não é a maneira de fazer uma aplicação de visto-estudos porque volta pra parte inicial de planejamento do study plan o que a gente vai escrever no study plan eu solicito pra pessoal você precisa me responder essas perguntas aqui e daí às vezes dificulta porque ah, eu não sei o que botar no study plan eu falei bom aí a gente já entrou num problema porque se você não sabe porque escolheu o curso como é que a gente vai convencer o oficial que você realmente é um aqui na imigração eles falam um bona fide student que seria um estudante de verdade né então o que é um bona fide student é eles vão analisar a tua aplicação completa questão financeira questão de laços com o país não é só a escolha do curso né então mas a escolha do curso vai ser muito importante porque além da questão financeira laços com o país eles vão ver ok qual que é o perfil dessa pessoa a pessoa sei lá chutando aqui tem 45 anos de idade se formou em 2004 trabalhou sempre na área de gastronomia e agora quer fazer TI pro oficial de imigração isso não faz sentido porque qual que é a ligação ele tá vindo aqui de qualquer maneira só pra ficar ilegal pedir refúgio né porque isso acontece muito as pessoas vêm pra cá e acabam não renovando status acaba pedindo refúgio acaba fazendo comete crime depois é deportado isso tudo entra nas estatísticas da imigração que depois acaba dando barreiras pra oficial e o que acontece quando o oficial aprova a sua aplicação a sua aplicação fica conectada àquele oficial então se algum dia der algum problema você pedir refúgio você não estudar você fazer alguma coisa errada eles vão ver ok mas qual que é o histórico dessa pessoa lá em 2014 aplicou pra um visto de estudos a aplicação não fazia sentido algum por que que esse oficial aqui aprovou essa aplicação tá na cara que ele não queria vir estudar aqui tá na cara que não faz sentido essa aplicação dele ou seja então o oficial ele sempre fica com o pé um pouco atrás porque a mesma coisa por exemplo você pode processar a imigração né você tem um visto de estudos legado se você quiser não eu acredito que eu tô correto você pode contratar um advogado e ir lá na corte tentar reverter a aplicação então o oficial ele tem que sempre cuidar ok vai que isso aqui vai pra um judicial review né quando a gente leva pra corte será que eu consigo me defender com as negativas aqui dizendo ó realmente não faz sentido isso não faz sentido aquilo ou talvez se ele fizer alguma coisa errada lá no futuro eu consigo me justificar não fazia sentido que esse curso que ele fez o background dele com o curso que ele quer fazer enfim então quando troca de área é difícil né a gente sempre tem que tentar explicar da melhor maneira possível mas não é impossível né talvez você tá de saco cheio eu tô de saco cheio com a minha área eu não gosto mais de trabalhar com isso eu quero mudar bom ok você talvez já fez um voluntariado você já fez um curso rápido aí talvez no SENAC que seja no Brasil alguma coisa que comprova que você já tá entrando na área ou você tá trocando da noite pro dia do nada assim sem explicação alguma não talvez eu já fiz um freelance nessa área gostei talvez eu tô auxiliando aqui um amigo meu na área de TI tô aprendendo consigo botar uma comprovação documentação dizendo que eu já tenho um pouquinho de experiência nessa área então fica difícil de generalizar mas realmente se você vai trocar de área se prepara pra defender porque o teu processo vai ser mais esmiuçado do que alguém que por exemplo já trabalha na área já tem experiência e sempre tem que cuidar que o que é o college o college é um programa entre segundo grau e universidade teoricamente a grande maioria dos programas é tipo um tecnólogo e aí quando a pessoa tem um mestrado e quer fazer um college se prepara pra justificar também porque o que a imigração quer ver ela quer ver um avanço na carreira e não fazer assim porque eu tenho um mestrado e fazer um college fazer um college não faz sentido qual o motivo não é impossível eu conheço pessoas que tiveram visto aprovado com mestrado no college porque elas fizeram um ótimo study plan justificado porque colocaram toda a evidência financeira tudo certinho uma ótima aplicação foi aprovada então tem que sempre cuidar que a escolha do college o curso é importante e vai interferir na aplicação depois no futuro muito bom saber coisas que a gente não sabe fazendo sozinho esse é o detalhe isso é o que eu falo essas coisas pequenininhas assim se você tem um caso mais como que eu posso falar mais crítico precisa de um pouquinho mais se você não está conseguindo achar um caminho eu sempre falo tem que procurar um profissional porque a gente não consegue ver essas alternativas sozinhos é impossível saber então por exemplo isso aí não é a questão que vai estar no site da imigração eles não vão falar isso no site da imigração porque isso é parte da parte operacional da imigração ok você consegue encontrar os manuais operacionais da imigração consegue mas você vai ler 70, 80, 100, 150 páginas em inglês você não vai ler então eu tive que ler no curso eu quase morri lendo aquilo lá que a gente passa pelo curso tem que ler e tal é chato demais mas no fim é importante porque daí você entende como é que funciona o mecanismo da imigração e como é que é feita a escolha de aprovação ou não porque o que acontece uma aplicação de vistos de estudos é 5, 10 minutos que o oficial tem para decidir não vai ficar meia hora não vai ficar dois, três dias ele não vai pedir documentação adicional porque eles tem que processar em média 60, 70 aplicações por dia isso em tempo normal sem covid então eu até teve um livro muito bacana que eu li que basicamente explicava como é que é a vida num escritório de visa office que é onde processa vistos estudos, trabalhos sponsorship e os oficiais dizem que a pressão é enorme que você tem um número X de processamento por dia que se você não atinge esse número X você tem problema então imagina se você faz uma aplicação de qualquer jeito você não explica nada na sua aplicação você joga todos aqueles estacos bancários tudo jogado sem fazer um resumo financeiro coitado você tem que pensar também que do outro lado é um ser humano que está com uma pressão enorme do governo para processar então você tem que sempre pensar tem que facilitar a vida do cara da pessoa ali que está processando porque se eles tiverem dúvida para eles é muito mais fácil negar do que aprovar e no fim dar um problema o supervisor dizer então realmente tem que tentar facilitar a vida deles também pensar que é um outro ser humano lá e às vezes não é nada contra vocês eles dizem ah agora o visto está sendo processado no lugar X ou Y é preconceito contra nós é fato eles não estão vendo o ser humano ali é mais o que isso aqui atinge os pré-requisitos da imigração sim ou não é um processo muito mais operacional do que a gente pensa que às vezes é preconceito e tal não é mais é fato é elegível ou não sim ou não basicamente isso né acho que a Alani fala que ela está vendo muita gente vindo para New Brunswick agora você entende que o custo de vida vai subir e vai faltar emprego é uma boa pergunta essa acho que a gente tem que pensar nisso também né é muito bom acho que até você pode responder melhor do que eu mas eu acredito que a região do Atlântico como um todo não só New Brunswick mas Nova Scotia PEI e o Fórmula não acredito que está um pouco mais tranquilo porque eles são um pouco mais isolados mas eu acho que a tendência é aumentar o custo de vida e com isso vai aumentar as ofertas de trabalho não adianta por exemplo há 5, 10 anos atrás a realidade aqui na região era outra a realidade de 10 anos atrás era as regiões mais pobres do Canadá era aqui então a região do Atlântico ela era vista como um patinho feio até 5, 10 anos atrás porque as pessoas vinham aqui estudavam ou moravam aqui até concluir o segundo grau depois ia para Toronto, Montreal Vancouver que é lá que você fazia bastante dinheiro então o que a imigração está fazendo principalmente o programa do Atlântico conseguiu reverter é as pessoas verem o valor da região do Atlântico e acabar se estabelecendo aqui e no fim não adianta você porque eu me dei bem aqui eu vou contar para os meus amigos para os meus familiares e eles também vão querer vir e é uma bola de neve no fim quanto mais pessoas vêm mais pessoas vão acabar vindo para cá então na minha opinião o custo de vida eventualmente vai subir mas olhando realmente Ontário BBC eu acho que a gente ainda está com o custo de vida um pouquinho mais baixo comparado Eu costumo falar que assim já está aumentando a gente que mora aqui em New Brunswick já consegue perceber diferença no aluguel já consegue perceber diferença em várias coisas do seu dia a dia aqui de valor mesmo mas o que eu entendo também é que assim por mais que tenha esse aumento no custo de vida ainda assim está muito distante do custo de vida dos grandes centros entendeu o que eu quero dizer ainda compensa e muito morar aqui e outra coisa que eu também estou vendo New Brunswick está trabalhando muito forte para chamar essas pessoas é uma notícia atrás da outra a respeito de New Brunswick então ao mesmo tempo eu vi eu não vou lembrar o nome eu não sei o nome mas o acho que é o político que trabalha com as leis aqui uma da missão dele para esse ano é a retenção de imigrantes né então isso faz parte do plano com certeza então ele também está pensando nisso dos empregos vai ter que oferecer emprego já que o plano dele é reter esses imigrantes então é assim que eu vejo agora New Brunswick no momento não vou dizer que vai ser chuva de emprego mas a província está se preparando para receber as pessoas que ela quer que venha e que fique aqui né porque a gente precisa muito de quem fique isso com certeza é realmente até uma das primeiras coisas que eu notei quando eu me mudei aqui para a região é como tem pessoas da terceira idade né então há muito existe um gap enorme entre pessoas que estão na na idade digamos assim de trabalhar contribuir e pagar impostos porque por exemplo aqui em Nova Scotia acredito que em New Brunswick seja similar tem muito estudante muito estudante e o que o estudante faz é trabalhar part-time trabalha num restaurante ali nada muito né nada muito assim pesado então o que acontece a gente tem essa população já que já passou da fase de trabalhar que são os aposentados que talvez morar a vida inteira em Ontário ou em Manitoba vender a casa deles por um milhão um milhão e meio compram uma mega mansão aqui por né sei lá quatrocentos mil mas eu não vou mais trabalhar porque agora eu estou tranquilo eu vou morar na beira do mar aqui é um estilo de vida mais tranquilo então tem esse gap no mercado de trabalho de pessoas qualificadas para trabalhar então é importante mas é aquilo que eu digo não venha para cá sem inglês achando que vai conseguir uma oferta de trabalho de dia para noite não venha com o seu work permit venha com o inglês não digo avançado mas com o intermediário que consegue se defender passar uma entrevista porque não é só porque está aqui você vai conseguir uma oferta de trabalho então esse é um ponto importante eu vou abrir os comentários aqui de novo porque a gente já chegou nos nossos 45 minutos se quiser fazer um adicional de 15 minutos aí eu estou tranquilo ah então está bom fechando uma hora é ó essa pergunta aqui e depois eu vou para os comentários que tiverem na live acho que é Keri Kati está falando que ela tem Lucas tenho 43 anos 10 anos de experiência em logística se tem chance de migrar pelo Atlântico muita gente me faz essas perguntas assim ah eu sou isso e aquilo e tenho tantos anos consigo imigrar eu não consigo responder essa pergunta você consegue como consultor o que eu gosto de mencionar para as pessoas é que grande parte do seu processo de imigração não vai ser feito por um consultor ou por uma terceira pessoa grande parte do processo vai da sua parte de fazer uma pesquisa direto na fonte de questão de ok eu tenho essa experiência de trabalho porque humanamente impossível eu saber todas as ofertas de trabalho posição eu não sei ah isso aqui é uma posição noque A B eu não sei eu vou pesquisar então eu vou pesquisar fazer uma coisa que você poderia fazer também aí em 5 minutos você responde a própria pergunta né é verdade então é muito importante quando a gente faz um processo de imigração grande parte do processo é feito por você mesmo pesquisando direto no site do governo pesquisando direto informações em inglês então se vocês querem vir para o Canadá vocês têm que passar pela barreira de pesquisar coisa em português né você vai procurar coisa em português você vai encontrar informação errada porque errada muito errada porque primeira coisa a pessoa vai traduzir sem o conhecimento né talvez eu estou jogando no Google Translator ali e escrevendo no meu blog que seja ou fazendo um vídeo no YouTube bom agora se você pega a informação e vai direto no site do governo por exemplo questão de trabalho né oferta de trabalho como é que está tem opção não tem opção tem demanda não tem demanda vai no site por exemplo do Job Bank que é o site do governo aqui né o Job Bank é um site excelente porque se você for lá tem um bem no meio do site vai ter uma opção explore the market explore o mercado né você clica ali você bota a sua posição digamos advogado vai dizer qual que é a média de salário anual no Canadá para o advogado vai ter dividido por província vai ter dividido quais são as licenças que você precisa vai dizer se essa é uma posição que está crescendo em demanda estagnado ou talvez está baixando a demanda você pode ver ofertas de trabalho ou talvez você quer dizer ah o que é a qualificação então para trabalhar com TI bom vai no Indeed vai no Indeed procura ali TI Analyst alguma coisa assim IT Analyst que seja ou Data Analysis não sei procura as informações ah mas eu não sei eu não falo inglês bom isso é uma ótima oportunidade para já começar virando a chavezinha e mudar porque eu vou ser sincero chegar aqui no Canadá ninguém vai pegar pela mão dizendo não vamos lá registrar seu filho na escola vamos pegar vamos alugar não você vai fazer sozinho ah mas eu tenho um amigo meu que vai me ajudar e tal bom teu amigo vai estar trabalhando ele vai estar cansado ele vai ter os outros problemas dele lá que ele não vai parar uma segunda pela manhã e te levar ah vamos fazer a carteira de motorista não você tem que quer vir para o Canadá a primeira coisa foca no inglês vira a chavezinha começa a pesquisar as coisas direto acho que é melhor eu sei que às vezes a pessoa pode achar nossa cara mais chato falando isso mas mas é a realidade é a realidade porque se você achar que vir aqui é tudo perfeito não é perfeito porque se você não tem o domínio do idioma e não faz as coisas por conta própria buscar as próprias informações a realidade o choque vai ser muito maior o Márcio ele tem um seguidor bem ativo aqui ele fala que ele tem 51 anos e ele planeja vir ano que vem estudar aqui e ele fala assim sei que pela idade é difícil mas não é impossível e ele gostaria de ouvir algo a respeito acho que é esse fato da idade né é então o fato de vir estudar aqui acho que é um fator muito positivo né então a idade ela por exemplo aqui no Canadá eu sei que no Brasil às vezes a questão de idade meio que te tira um pouco do mercado de trabalho né então por exemplo aqui eu conheço pessoas que já tá com 47 48 50 anos o pessoal tá trabalhando normal claro tem autorização de trabalho né mas aqui é muito mais a questão de ter interesse ir atrás fazer contatos a idade às vezes não é um fator tão determinante que nem no Brasil acho que no Brasil é muito mais forte a questão de não agora ok você tem essa experiência você tá muito qualificado pra essa posição né eu conheço pessoas aqui que por exemplo já tem anos como gerente comercial que seja começou do zero aqui trabalhando na parte administrativa mais ou menos como assistente administrativo né então é aquilo que eu comentei no começo você tá disposto a recomeçar né porque não vai ser o mesmo status não vai ser o salário bom não vai ser você vai trabalhar com outros imigrantes que estão começando também a cultura é diferente né até por exemplo hora do almoço ali você vai né o pessoal trazendo essas comidas estranhas aqui vai ser diferente né então tudo diferente é verdade você tá disposto a começar recomeçar não quero então isso é a melhor coisa que você pode ter é uma mente aberta porque vai ser diferente bem diferente e não não é que diferente é ruim diferente é só o que você tem que se acostumar ou se readaptar aqui acho que o do Estevano até conseguiu responder porque ele falou assim quais colleges na região do Atlântico são os mais baratos você disse do Holland que chama lá em PI né isso é um dos mais baratos é Holland College eu ouvi falar do North Atlantic College uma coisa assim em Newfoundland que é em torno de 7 mil um ano acho que aquele ganha a Carol fala para quem vai para o college de um ano em NB já consegue aplicar para o PR sem job offer então existe o New Brunswick Express Entry que é um programa bem interessante agora então o que é esse New Brunswick Express Entry se você está estudando em New Brunswick um programa de um ano ou mais e você já tem um perfil criado no Express Entry você consegue mandar essa expression of interest dizer para New Brunswick estou interessado em emigrar por aqui estou estudando já tenho um perfil no Express Entry você pode receber um convite da província para iniciar o processo de residência então New Brunswick tem essa vantagem que na minha opinião é um dos programas mais agressivos mais agressivos no bom sentido um dos programas mais abertos digamos a estudante internacional que seria esse New Brunswick Express Entry para quem está estudando mas o CAT sempre tem nada é tão fácil assim que você vai ter que já ter um perfil criado no Express Entry com CLB 7 então se você está penando para conseguir o CLB 6 da NBCC desculpa para entrar se você está penando para entrar no NBCC talvez você vai ter que continuar estudando na NBCC e dar uma polida no inglês para conseguir esse CLB 7 para criar o perfil no Express Entry e ser elegível para o New Brunswick Express Entry mas muito legal esse programa eu acho que ele abre uma chance porque o que você faz eu entendo assim é pressuposto que você está estudando num college você está melhorando o seu inglês então esse CLB 7 você vai ter que estudar vai mas é possível você está ali para se desenvolver então acho que ele é um dos mais atrativos honestamente e você não depende de ninguém você depende de você não precisa de job offer e realmente para programas que não exigem de job offer eu conto na mão não é só na região do Atlântico mas no Canadá inteiro porque o que a imigração quer? a imigração quer que a pessoa já esteja encaminhada para uma vida tranquila aqui ou seja a job offer te dá essa tranquilidade e convenhamos o que é imigração governo todos os países é tudo igual é pagar imposto então se você não tem uma job offer você vai ficar pagando seguro desemprego para a pessoa vou dar o PR para ela para ficar aqui sem fazer nada não já tem que ter uma job offer encaminhada por isso que a grande parte dos programas tem a job offer mas esse New Brunswick Express Entry para estudante internacional é uma excelente oportunidade que não exige isso muito bom muito bom uma ótima opção tem mais uma aqui eu não vou perguntar nenhum ah essa eu acho legal porque me perguntam muito e eu não respondo eu não sei responder qual seria o valor ideal para uma família de dois adultos duas crianças para irem para o Canadá eu acho que além de porque vai ter que eu acho que vai ter que fazer um match com o que você vai ter que mostrar comprovar mais o que é real porque aquele valor que fica lá não sei isso é a minha impressão o valor que o governo pede para mim ele é fora da realidade na hora que você vem morar de verdade então acho que ela está mencionando vindo para cá estudar eu acredito seria porque eu não sei se ela está online vamos tentar pensar sem o college tendo aquele dinheiro lá do college guardadinho então o que eu recomendo para as pessoas é que por exemplo se você vem para cá estudar se você vem fazer um college a imigração na legislação ali eles exigem o primeiro ano pago mais o valor de custo de vida em cima disso então ok o college ele vai interferir um pouquinho no valor que você precisa comprovar vai mas eu sempre recomendo para as pessoas você tem que pensar aqui o que o oficial da imigração vai pensar se você vai fazer um college de dois anos e você tem o valor mínimo para o primeiro ano comprovando assim em cima do laço o que o oficial de imigração vai pensar não legal você atinge aqui o que eu quero do primeiro ano mas como é que você vai pagar pelo segundo ano ok você tem outra fonte de renda talvez um familiar um pai uma mãe vai fazer o sponsor então isso seria algo que iria auxiliar muito no processo de visto estudos então o que eu recomendo para as pessoas é ter pelo menos um ano do primeiro ano aqui com o college o valor exigido pelo governo e mais 30% que é o mínimo que eu recomendo para as pessoas porque infelizmente no Brasil a taxa cambial sofre o real coitado é o que mais apanha de todas as moedas do mundo então e mudar a chavezinha do real para o dólar canadense porque digamos ok eu vou chutar aqui não fiz nenhum cálculo mas digamos você precisa de 40 mil dólares de comprovação então se você ficar 40 mil dólares hoje seria o que? 180 mil reais é um pouco mais que 180 digamos sei lá 200 mil reais e você fica tem que ter 200 mil 200 mil estão planejando para vir ano que vem aí quando vê por exemplo o dólar aqui o real desvalorizou horrores então se você estava sempre com uns 200 mil reais na cabeça chegou na hora de aplicar agora esses 200 mil reais equivale em vez de 40 mil dólares equivale a 32 mil dólares agora ferrou por isso que eu sempre digo tem o valor em dólar canadense na cabeça que acho que facilita porque daí evita surpresa porque talvez os teus 200 mil vai ser muito mais do que eu precisava porque o real conseguiu se valorizar então é um pouco complicado e isso é uma coisa é um serviço que eu presto durante a minha consulta inicial que a gente faz uma análise e a gente verifica qual que é o valor recomendado para o processo de aplicação com base no college no tamanho da família e valores disponíveis então é uma sugestão que eu faço como parte da minha consulta inicial muito legal acho que dá tempo para mais uma só passou rápido até uma hora passou muito rápido olha eu falo assim quando a live é boa a gente nem sente vamos terminar essa com essa pergunta aqui qual um dos maiores motivos de um visto negado essa é boa acredito que seria bom a gente pode talvez focar no visto de estudos que é o que mais que as pessoas mais aplicam né então no visto de estudos ele é ele é analisado claro a questão financeira vai ser extremamente importante mas não é a única parte né que a imigração vai analisar então por exemplo ok é aquela coisa é como se o oficial tivesse fazer um checklist né ok você tem os fundos necessários o fundo a questão financeira é uma coisa mais é sim ou não né não vai a opinião do oficial ok você atinge sim ou não ok aí já começa a entrar numa parte um pouco mais gray area né uma parte um pouco mais difícil de dizer que vai também da opinião do oficial né ok eu tô vendo aqui o study plan da pessoa ela fez o study plan esse curso que a pessoa escolheu tem alô aqui a carta de aceitação tem ok vamos ver o study plan faz sentido esse curso que ela tá fazendo com o background da pessoa ela tem experiência nessa área ou talvez estudou numa coisa similar aí que começa a surgir a opinião do oficial com base na informação prestada né então muitas vezes os vistos são negados e o pessoal né entra em contato e diz ah mas eles só colocaram que acho que não vou voltar pro meu país de origem ou eles acham que eu não tenho a intenção de estudar no Canadá bom essa é a opinião do oficial e a imigração a legislação dá esse poder pro oficial de ter a opinião dele e de fazer a decisão se acha que a pessoa vem aqui estudar ou não com base na documentação apresentada né então ele vai fazer uma análise completa tanto da questão financeira do study plan laço com o país né ok você você tá vindo sozinho você vai deixar o filho vai deixar a esposa vai vir todo mundo junto então vocês não voltam mais vai vir todo mundo junto ou não ou realmente não a gente explicou porque tá vindo todo mundo junto família ficar junto enfim ou você disse na cara ali eu quero imigrar e né eu quero imigrar eu tô fazendo esse curso porque eu quero imigrar né ok bom aí já é uma coisa um pouco mais né oficial pode pensar ok mas é uma aplicação de visto temporário que você tá falando de imigração então tem muitos fatores por exemplo você manda uma aplicação sem traduzir nada também isso é mais a coisa que nada né você manda tudo em português profissional isso aí não significa nada né eu não falo português você fala chinês tá trabalhando lá no escritório em Hong Kong lá em Xangai manda tudo em chinês tá e daí não significa nada escreve study plan em português ok não significa nada pra mim é como se não tivesse mandado um study plan então questão de ter tudo traduzido mostrar a origem do dinheiro né imposto de renda não adianta ter lá meio milhão de reais sentado lá na conta qual que é a origem desse dinheiro tax return cadê o imposto de renda então o empréstimo não é legal empréstimo pra eles não é um você eventualmente vai ter que pagar de volta né então eu não consideraria empréstimo então são vários fatores né que a gente poderia passar aqui mais uma meia hora falando o que pode dar errado o que não pode dar errado mas eu acho que os fatores mais importantes vai ser a questão financeira se realmente você não tem um valor exigido pela imigração visto a ser negado sim ou não questão do curso faz sentido não faz sentido se é um curso diferente da sua área você fez um study plan legal traduzido escreveu em inglês direto tá fácil de entender uma aplicação simples e direta não adianta ficar tocando ah eu vou botar todas as documentações aqui mostrar que eu tenho casa carro cachorro não adianta querer aumentar o processo botar um monte de papelada é aquilo que eu falei ele vai ter 5 10 minutos para decidir se você ficar enchendo linguiça lá enchendo o saco dele também não joga ao teu favor então faz uma aplicação direta simples tudo traduzido e se você já morou no exterior né você já morou talvez na Irlanda você morou nos Estados Unidos sempre importante dizer ó já morei em tal país segui as regras da imigração sempre tive meu visto válido isso é muito importante já visitei o Canadá já tive uma ETA um visto turista então isso é muito importante e para fechar que é algo lógico mas às vezes a gente encontra não adianta mentir não adianta tentar dizer ah eu tive um visto negado na Austrália mas eu não vou dizer não adianta eles vão saber tá no sistema então no momento que você bota uma informação que não é verdade e a imigração descobre você pode ser barrado do Canadá por cinco anos né por misrepresentation e isso vale também para o processo de imigração então se você quiser ser um pouco mais esperto que a imigração a imigração tá lá na frente ou vai estar te esperando com uma cartinha de deportação então não adianta querer achar maneiras você teve um problema de saúde bota vai ter que explicar eu tenho um problema talvez eu tive um problema com a polícia vai botar que não adianta esconder né talvez você não é admissível agora no Canadá vai ter que esperar então tem processo um pouco mais complicado mas é aquela questão mentiu a chance de negativa e ser barrado no Canadá é grande então sempre conta a verdade não adianta esconder que eles vão eventualmente saber se não era um processo de study permit lá na frente no processo de imigração uma hora ou outra eles vão descobrir legal Lucas é isso é um problema eu queria te agradecer muito por essa live uma hora eu acho que e tem muita pergunta você não faz ideia do quanto de pergunta que entrou aqui muito obrigado mesmo pela disposição acho que você agora vai ajudar bastante os brasileiros que querem que tem essa essa vontade de vir aqui pro Atlântico não importa qual o motivo e acho que igual eu falei com você eu comecei meu Instagram há uns dois anos e pouco quando eu cheguei aqui eu percebi muito essa necessidade que acho que agora você vai atender indico acho que eu tô aqui tentando fazer a live com o Lucas já faz tempo porque eu queria muito essa pessoa muito obrigada mesmo por ter aceitado arranjado um espaço na sua agenda respondido as pessoas tá um monte de gente aqui falando que foi muito obrigado parabéns foi ótimo acho que vale muito a pena ajudar quem tá lá com certeza obrigada a oportunidade sei que foi um pouco difícil da gente acertar um horário até geralmente é um horário um pouco diferente pra live mas eu acho que acabou encaixando legal porque é um horário do ombro o pessoal pode meio que assistir com o fone de ouvido talvez depois assistir também com calma a gente vai compartilhar também o seu Instagram TV vamos botar no nosso YouTube também da Maritime então eu fico à disposição né pras pessoas que estão pensando em vir pro Canadá eu sempre digo Canadá é um ótimo país mas se prepare bem prepare bem o idioma fluência no idioma talvez não fluente avançado mas um nível que você consiga se estabelecer se você vai vir com filhos aqui você tem que pensar que você tem que sempre pensar que não vai ser fácil pra eles vocês tem que ter o domínio do idioma pra auxiliar na questão de escola moradia tudo isso né e eventualmente vai ajudar no processo de imigração né então investir no inglês nunca nunca é ruim é algo que você tem que começar agora desde o Brasil não espera pra chegar aqui pra talvez fazer um curso de inglês não já começa agora e eu fico à disposição né se vocês quiserem marcar uma consulta inicial vocês podem ir no site da minha empresa eu abri uns horários aí pros próximos dias pela manhã ou a tarde durante a semana pra gente conversar e essa consulta inicial ela é o primeiro primeiro passo né digamos você quer vir estudar ou talvez você quer vir trabalhar emigrar é um bate-papo não existe necessidade de você ter que assinar um contrato comigo né é mais o primeiro passo e é o primeiro passo que por exemplo eu não pego o processo de aplicação de visto sem saber se a pessoa é elegível né então o primeiro passo a gente marca essa consulta porque eu não vou aplicar pra um processo que eu sei que vai ser negado porque isso vai pegar mal pra mim então eu só aplico pra quem eu sei que é elegível que tem chances de aprovação então o primeiro passo é a nossa consulta inicial pra gente se conhecer tirar dúvidas e planejar próximos passos né você quer eu tenho muita gente pedindo o seu contato quer falar ou o seu e-mail ou o seu site tem muita gente eu não tô conseguindo escrever aqui que tá dizendo comments off tá desligado meus comentários aqui mas se o pessoal quiser entrar no meu site é maritimes immigration ponto ca o meu e-mail é o lucas arroba maritimes immigration ponto ca então no próprio site no próprio perfil nosso do instagram você pode entrar direto no nosso site conhecer um pouco mais nossos serviços ou manda uma mensagem aqui no direct aqui que a gente responde às vezes é uma correria que é problema sem problema e apagando fogo que eu demoro um pouquinho pra responder mas manda mensagem no direct eu respondo pra vocês assim que possível né eu deixei aqui o nome do seu site pra quem quiser já anotar e muito obrigado mais uma vez foi muito legal mesmo bacana um prazer hein a gente fica em contato e quem sabe a gente faz uma próxima live isso seria muito legal seria bacana talvez focar em san john mesmo ou na cidade ou como é que é estudar no college porque tem muita gente querendo vir fazer college existe muitas dúvidas na questão de visto estudos college como é que faz como é que aplica porque eu não sou o único detalhe eu não sou agente de college eu não sou agente educacional então que nem a gente comentou ali eu posso dar ideias talvez baseado no seu background o que seria interessante você estudar aqui mas eu não sei por exemplo onde é que eu estudo TI onde é que eu estudo engenharia realmente aí seria parte de quem faz esse atendimento educacional você pode falar comigo porque eu não eu sou uma pessoa só eu só consigo focar em imigração porque eu não quero prestar um serviço meia boca então eu deixo aí pro pessoal que tem mais experiência e mais contatos nessa área legal muito obrigada de novo Lucas então tá um prazer uma boa semana boa semana vai ficar gravada gente no meu IGTV depois quem perdeu alguma parte é só ir lá assistir legal bacana até mais mais